Bosco, a quem agradecemos pela presença e pelo empenho de desenvolver o nosso trabalho. Leitura da ata, a presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a prestar a matéria constante da pauta e discutir e votar proposições na comissão. Então, em discussão, parecer, não há, não, pera aqui, tem mais coisa aqui, tem a primeira fase aqui, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de parecer sobre proposições sujeito a apreciação do plenário, a presidência retira de pautos o projeto de lei número 161, barra 2019, 3.621, barra 2022, 5.117, barra 2018, 1.424, barra 2020, 2.268, barra 2020, 3.506, barra 2022, 2.990, barra 2021 e 3.321, barra 2021, por já terem sido apreciados em reunião anterior, o projeto de lei número 2.730, barra 2021, em segundo turno de autonomia, de autoria do deputado Mauro Tramonte, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de São Benedito do município de Poços de Caldas. O relator é o deputado Bosco, a quem eu pergunto, a quem eu indago, se está em condições de ler, o seu parecer. Deputado Bosco. Boa tarde, caro deputado Elita Quínio, desde já muito obrigado aí pela disposição em poder estar compondo conosco nessa reunião extraordinária e também podendo aí presidir para a gente, já que eu estou no interior, aqui na cidade de Araxá. Projeto, é o projeto 2.730, presidente? É isso mesmo, 2.730. Estou apto a... Estou apto a apresentar. Deputado Mauro Tramonte, vossa excelência, é o relator. Ok, estou apto a apresentar o relatório, o qual apresento nesse momento. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 2.730, barra 2021, de autoria do deputado Mauro Tramonte, grande amigo, parceiro, também membro efetivo dessa comissão. A proposição em epígrafe reconhece de relevante interesse cultural do Estado a festa de São Benedito, município de Poços de Caldo. Aprovado no primeiro turno, com a emenda de número 1, retorna agora a proposição a esta comissão para receber, parecer para segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, do Regimento Interno. O projeto de lei em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de São Benedito, do município de Poços de Caldo, que é o deputado do deputado Conexão do deputado Bosco foi interrompida, mas esperamos que logo, logo isso aí possa restituir. Vamos suspender por alguns minutos até que haja um novo contato, deputado Bosco. Estão suspensos os trabalhos, temporariamente. Agora sim, Bosco. Está me ouvindo? Estão reabertos os nossos trabalhos, está me ouvindo, Bosco? Agora sim, presidente. Pois não, pois é, vamos prosseguir então. Pode, pode, pode ser, pode ser para o nosso trabalho. É, nós estamos colocando o seu parecer. Ah, você já leu todo? Não, não, pode continuar a leitura. Ok. Se você quiser começar de novo, pode também. Pedimos desculpa aí aos nossos telespectadores que tivemos um problema técnico, mas agora retomando ao normal, prossigo aqui com o parecer em segundo turno do Projeto de Lei nº 2.730, de autoria do deputado Mauro Tramonte. O Projeto de Lei nº 2.730 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa de São Benedito do município de Postos de Caldas, festejo popular celebrado desde 1904 na região do sul de Minas. Durante sua análise da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou emenda ao artigo 2º da proporção no primeiro turno de sua tramitação. Naquele momento, esta Comissão de Cultura opinou pela aprovação do projeto com a emenda apresentada. Entretanto, nesta oportunidade de análise, novamente a proposição, consideramos que o artigo 2º do vencido no primeiro turno precisa ser alterado para adequar a sua redação aos parâmetros adotados por esta Comissão quando análise das proposições que versam sobre reconhecimento de determinada manifestação como de relevante interesse cultural. Assim, somos favoráveis à aprovação da matéria com a emenda ao vencido de nº 1 no primeiro turno apresentada ao final do parecer. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 2730-2021, em segundo turno, com a emenda de nº 1 ao vencido em primeiro turno a seguir. Desse-á ao artigo 2º, a seguinte redação. artigo 2º, o bem cultural de que trata esta lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica conforme a legislação aplicável. deputado Bosco, em 22 de junho de 2022. Então, portanto, presidente, esse é o nosso parecer com a respectiva emenda de nº 1. Em discussão, parecer. Na hora dos inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que desejarem rejeitar o parecer manifestem-se pelo microfone. Não havendo, dou-o por aprovado. Então, o parecer está aprovado. Agora eu passo os trabalhos para a presidência do deputado Bosco. Tito Torres aqui, que está presente, fica mais fácil. E para que ele possa colocar o meu projeto de minha autoria em discussão. Ele possa dirigir os trabalhos aqui para apreciar o meu projeto de lei. Muito obrigado, presidente doutor Elita Arquínio, nossos colegas. Colocar em votação o projeto de lei 3.180 de 2021. declara patrimônio cultural e imaterial do Estado de Minas o doce de leite produzido em Patos de Minas. Autor, doutor Elita Arquínio. Relator, deputado Bosco. Indago o relator se tem condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Deputado Tito Torres, esse relator está pronto para emitir o parecer. A palavra é sua. Ok, muito obrigado. Tito, é um prazer tê-lo conosco na nossa comissão de cultura. Você que sempre foi um grande motivador, incentivador da cultura. E agora nos abrilhando com a sua presença nessa sessão extraordinária. Muito obrigado pela presença. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 3.180, barra 2021. De autoria do deputado Elita Arquínio. O projeto em epígrafo declara patrimônio cultural e imaterial do Estado o doce de leite produzido em Patos de Minas. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, com a emenda número 1, retorna agora a proporção a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, conforme determina o parágrafo 1º do mesmo artigo 189. O projeto em análise tem por objetivo reconhecer a importância cultural do doce de leite produzido em Patos de Minas. Em nosso parecer de primeiro turno da tramitação da matéria, relatamos que o doce de leite produzido em Viçosa foi reconhecido como de relevante interesse cultural por meio da lei 24.033, de 5 de 1 de 2022. Entretanto, como esclarecemos naquele parecer, nada impede que o mesmo tratamento seja conferido ao doce produzido em Patos de Minas, uma vez que o reconhecimento da importância cultural de um bem ou modo de fazer não exclui a possibilidade que outros similares a ele recebem a mesma chancela. Cabe aqui ressaltar que cada cidade, cada região pode ter diferentes receitas e diferentes modos de fazer o doce. Independentemente das ações atribuídas pelo Poder Executivo Estadual, a qual compete defragar as medidas administrativas para a proteção dos bens culturais, a iniciativa do reconhecimento é um estímulo para que as comunidades envolvidas e o poder público se mobilizem para a preservação do bem ou manifestação cultural objeto do reconhecimento. Não havendo fatos novos que justifiquem mudança nesse entendimento, permaneceremos favoráveis à aprovação do projeto em análise. No entanto, consideramos necessário apresentar emenda ao artigo 2º do vencido em primeiro turno, com vistas a padronizar a redação de textos normativos similares, adequando o dispositivo à forma adotada atualmente. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.180 barra 2021, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno, com a emenda de número 1 a seguir. Deixe ao artigo 2º a seguinte redação. Artigo 2º, o processo de fabricação de que trata esta lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica, conforme legislação aplicável. Sala das Comissões, em 22 de junho de 2022. Este é o nosso parecer, deputado Tito Torres, e com a respectiva emenda apresentada de número 1. Muito obrigado ao deputado Bosco. Em discussão, parecer. Encerra a discussão. Em votação, parecer. Os deputados e deputadas que desejam aprovar, permaneçam como se encontram. Quem deseja rejeitar, favor manifestar-se pelo microfone. Aprovado, parecer. Devolvo a presidência ao nosso ilustre deputado, doutor Eli Tarquinio. Agradeço. Imediatamente, a participação do nosso grande deputado Tito Torres, que está presente e exerceu a presidência nessa hora. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proporções que dispensam apreciação do plenário. A presidência retira de pauta o projeto de lei no 3.412-2021 e os requerimentos números 11.093, 11.167, 11.176 e 11.273-2022, por já terem sido apreciados em reunião anterior. Projeto de lei número 2088-2020, em turno único, de autoria do deputado Tiago Cota, que declara de utilidade pública a banda Euterpe Cachoeirense, com sede no município de Ouro Preto. O relator é o deputado Bosco. O parecer já foi publicado, opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto. Na hora, há dois inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme querem votar a favor, contra ou em branco. Então agora nós vamos fazer a chamada. Como vota o deputado Tito Torres? Vota sim, seu presidente. Como vota o deputado Bosco? Voto sim, caro deputado. E como vota o ilustre deputado Mauro Tramonte? Voto sim, nobre presidente. Muito obrigado. Então está aprovado este projeto. E eu também voto sim. Antes eu já tinha que ter votado, mas já estamos votando no atrasado, mas eu também voto sim. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento, vários requerimentos, que nós vamos colocar em votação e citar o nome de quem propõe. Então aqui o recebimento da comissão, de comissão, o requerimento número 12.368.2022 do deputado Bosco. O deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea C do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com o senhor Emílio Ludovico Neumann, presidente da Associação Comercial Industrial de Turismo, Serviços e Água Negócios de Araxá. E a sua senhora Elisa Borges Viana da Costa Baião, Baião Macedo, presidente da Fundação Cultural, pela realização e sucesso do Festival Saberes e Sabores em Araxá. Esse é o primeiro, agora vem o segundo, também não, do deputado Leonidio Bolsas. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º do regimento interno, seja realizado a audiência pública para debater políticas públicas de atenção à capoeira e aos capoeiristas. Então é o deputado, né? Leonidio Bolsas. Requerimento número 12.488.2022, do deputado doutor Jean Freire. O deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea C, do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com o coral Flor da Terra, pelo importante trabalho de fomento e divulgação da cultura popular do Vale de Quitinhonha. Vou deixar aqui. Requerimento da comissão número 2.489, de comissão, né? 2.489 para 2022, do deputado doutor Jean Freire. O deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103, inciso 3, inciso 3, alínea C do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com a Associação Quilombola-Tocoios, Canto e Coral, pela realização do primeiro encontro de corais do Vale de Quitinhonha, no dia 29 de maio de 2022, no município de Francisco Badaró. Tem mais? Requerimento da comissão número 12.492, 2022, deputado Jean, doutor Jean Freire. O deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea C do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com o Coral Vozes do Jequitinhonha, pelo importante trabalho desenvolvido em prol do resgate cultural de crianças e jovens e pelo fortalecimento da cultura popular. Requerimento da comissão número 12.493, barra 2022, do doutor Jean Freire. O deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea C do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com o grupo Banzo da Comunidade Quilombola do Pega, ou do Pega, sei lá, em Virgem da Lapa, pelo trabalho desenvolvido em favor do resgate e da preservação da história da cultura negra. Muito bem. Requerimento de comissão número 12.494, barra 2022. O deputado que subscreve, requer nos termos do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com os tocoios, canto e coral do município francês. Esse aqui já foi feito pelo desenvolvimento e pela preservação da cultura popular do Vale de Quetinhonha. Parece que é um pouco diferente. Pronto. E agora mais dois, né? Requerimento de comissão número 12.498, barra 2022. O deputado que subscreve, deputado Marquinho Lemos, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja formulado voto de congratulações pelos dez anos do grupo teatral Guerreiros da Arte da Cidade de Arcos, Minas Gerais. Requerimento de comissão número 12.513, 2022. O deputado que subscreve, deputado Dalmo Ribeiro Silva, requer nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea C do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com o município de São Sebastião, da Bela Vista, pela premiação no 37º Congresso Mineiro de Municípios, em que o projeto Coreto Cultural foi o campeão na categoria Cultura, como exemplo de boas práticas em gestão pública do Estado. O projeto Coreto Cultural, em parceria com o conservatório Tom Muzic, Escola Municipal e Comunidade Bela Vistense oportuniza que centenas de crianças e jovens entrem no mundo da arte, música e cultura, fomentando a economia, turismo e desenvolvimento sociocultural. Esses são os requerimentos e vamos colocar em votação, em bloco, não é? E, portanto, não precisa discutir, não precisa. Em votação, requerimento não precisa. Em votação, os requerimentos. Os deputados que desejarem rejeitar os requerimentos manifestem-se pelo microfone. Não havendo quem queira se manifestar, dou aprovado em blocos os citados requerimentos que aqui foram lidos. E agora já vai acabar, não é? Sou? Não dava para... É, é. O presidente pela ordem. Não dava aos senhores deputados que queiram se manifestar ou fazer algum comentário, fazer alguma, de qualquer maneira, alguma apreciação sobre os requerimentos ou sobre os projetos. Estamos às ordens. A palavra do deputado Bosco. Sr. Presidente, é... Não somente para solicitar a Vossa Excelência e a nossa consultoria aí, para que seja feita aí uma revisão redacional no nosso requerimento de número 12.368. Só uma questão redacional, que é Festival de Saberes e Sabores de Araxá, 2022. Somente essa observação aí, redacional, para que realmente fique de acordo com o nome titulado aqui do festival. No mais, agradecê-lo mais uma vez aí, o deputado Tito Torres e também o deputado Mauro Tramonte, pela participação desta nossa reunião. Pois não. Eu também quero agradecer a Vossa Excelência, né? por, exatamente, por facilitar para nós hoje, a nossa distância, essa reunião também. Eu também tinha um projeto aqui, sobre o doce de leite, em Vossa Excelência, que foi o relator, agradeço muito, né? E a todos. Ao Tito, que está sempre aqui à disposição para substituir alguém, né? Ele é um guerreiro aqui dentro, sempre presente, então nós solicitamos a sua presença e agradecer ao deputado Mauro Tramonte, pelo brilhantismo da sua atuação em todos os setores aí, da divulgação, né? E também na mídia e aqui na Assembleia, sendo um deputado que dá seu exemplo com o seu trabalho aqui. Então, queremos mais uma vez agradecer a presença de todos, cumprida a finalidade da reunião, nós agradecemos, a presidência agradece a presença de vocês, né? E que facilitou nesse dia essa reunião, determina a lavratura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. O que é o grande deputado Mauro Tramonte, nosso deputado aí da cultura e do turismo, da gastronomia, um grande abraço. Muito obrigado.